VEI, COMO É QUE... MEU DEUS! Fala pessoas, beleza? Hoje trago aqui no canal mais um vídeo de Hollow Knight. No vídeo anterior, foi mostrado os dois primeiros chefes desse jogo, que por sinal o segundo me deu um bom trabalho pra derrotar. Depois de terminar de ver esse vídeo, dá uma conferida lá, o card tá aí em cima. Peço que deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho pra não perder a continuação desse jogo lindo. Além de que também você pode contar com vários outros conteúdos daqui do canal. Ó, o que é isso que se arrasta pelo escuro? Que aspecto mais sinistro? Um estranho, rosto vazio e uma arma esquisita. Algo importante te arrastou até o cadáver de Hollow Nest, mas não perguntarei o que é. Talvez a razão pela qual você me encontrou é que você precisa da minha ajuda? Não diga mais nada, meu amigo. Vou te dar um presente. Um feitiço vio de minha própria criação. Perfeito para alguém como você. Oh, oh, oh. Espírito Vingativo. Toque A para soltar o espírito. Magias drenam alma, recuperar alma, golpeando inimigos. Why? Finalmente você acordou. Minhas desculpas, talvez eu devesse ter avisado do poder da magia. Eu estava vigiando enquanto você dormia, mas o sono acabou me vencendo. Agora que você acordou, eu gostaria de perguntar se poderia fazer um pequeno favor. Não como pagamento, pelo presente, claro. É apenas pela amizade que nos une. Ah, tá bom. Veja, uma horrível fera fez sua casa no coração desse templo. Que desrespeito. Eu ficaria muito agradecido se você se aventurasse lá e matasse. É uma criatura robusta, mas com o seu novo poder, ela não será páreo para você. Boa sorte com esse pequeno favor, meu amigo. Olha! Puts, não, esse bicho é de novo. Não! Ai, que merda! Ai, que bicho chato, pelo amor de Deus. Que isso? Apanhador de almas. Usado pelos xamãs para atrair mais alma do mundo ao seu redor. Aumenta a quantidade de alma recebida quando um oponente é atingido com um ferrão. Tá. Está feito. Você matou a besta. Ah, coitado. Deve ter ficado aterrorizado. Antes era bastante calmo. Mas o ar pestilento das cavernas substituíram essa calmaria por raiva. Ainda assim você fez o que tinha que ser feito. Tem toda a minha gratidão. Claro, nós dois sabemos que não teria conseguido sem o meu feitiço. E de você ter me aprisionado aqui, né moço? Olhe, a porta entre nós abriu. Certamente quer continuar. Esteja pronto e não perca a fé. Seja o que for que você esteja procurando. Você vai encontrar. É, eu também estou tentando encontrar o que eu estou procurando. Porque eu não sei o que eu estou procurando. Mas, tá. Bom, vou adicionar isso daqui pra ver como é que funciona. Ó, enterre a cavaleira com o seu ferrão quebrado. Enterre o sacerdote. Algo sobre uma coroa? Eu não lembro o resto dessa. Ha, 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 ha. Talvez eu simplesmente canto aroli. Pronto. Aí, agora eu consegui. E... Acho que se cair aqui é ruim, hein. Caminho verde. Sem mapa. Ah, então essa área não está mapeada ainda. Olha. O bicho ali. Matei. Filha da mãe. Olha que bicho traiçoeiro. Ué. Será que é o homem no mapa? Da última vez que estava cantando era ele. Ah, ele mesmo. Não é um contraste da encruzilhada? Um lugar tão úmido e animado. As estradas se cruzam e se retorcem de formas maravilhosas. Eu fiz o melhor para traçar a área à frente, mas devo admitir que alguns habitantes provaram ser um incômodo. Comprar um mapa da área? Óbvio. Ah, agora sim. Isso daí está com cara de boss, hein. Ah, sabia. Oh. Ai, que bicho enjoado. Isso, Lucas. Isso mesmo. Pula em cima dele. Oh, caramba. Me encurralou. Consegui. 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 Hahaha. Vai. Tô mordendo. Coitado ali. Ah, cara. Que bicho chato. Ah, cara. Tendo ali. Tendo ali. Tendo ali. Ah, cara. Tendo ali. Toma, seu traste, é ruim. Tá, o bichinho morreu? Ah. O que acha que tá fazendo? Você se atreve a ficar entre mim e minha presa? É um hábito seu correr por aí, entrar no caminho e causar incômodo? Ué, que safado, ainda ajudei. Escute isso, Larva. Eu sou o Zótio Poderoso, um cavaleiro de grande renome. Cruze meu caminho novamente e você descobrirá por que chamo minha arma de Terminador de Vidas. Nossa, ridículo. Ingrato. Por que ainda está me incomodando? Eu sou um cavaleiro, não estou interessado em seus jogos infantis. Preciso de descanso. Saia antes que eu saque o meu ferrão. Ousado. Ainda ajudei. Isso, danhão boss. Certeza. Não se aproxime, fantasma. Eu ouvi escondido nos arbustos, me perseguindo. Este velho reino, algo terrível está acordando. Eu sinto o cheiro no ar. Eu sei o que você é. Eu sei o que você está tentando fazer. Não posso permitir isso. Hornet. Nejpre. Caramba, já? Stephanie. Explosición. Chega sm pump. Estep. Icinadio. Rest 768. Chega sm vulnerable, porém me hosting. Ostras 177s. Estep. oger. Annie. Ai, morri. Ah não, cara. Sério, voltou tudo do começo. Aí, merda! Oh, moça. Não, não. A filha do ma... Ai, meu Deus. Não. Aqui, de novo. Mano, não tem como sair disso. Não. Ai, que saco. Morri, morri de novo. Porcaria. Mas que... Caramba, até o Pernilongo está me enchendo o saco aqui. Aí, morreu. Meu Deus, de novo. Carrega, carrega. Ah, era para pular, loucas. Edino, 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 aí. Merda. Caramba, não acredito. Meu Deus do céu. Véi, como é que... Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Não. Morri, morri, morri. De novo. Mano, ela vai na parede e pula. Eita. Não. Mano, ela não morre. Meu Deus. Meu Deus. Ai, merda, 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 merda. Pula. 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 Mano, essa troça não vai morrer, não. Ganhei. Meu Deus do céu. Que coisa insuportável. Cara, que irritante. Meu Deus do céu. Tá, inspecionar. O que é isso? Manto de asa da maniposa. Pressione ZR para esquivar para frente. Use o manto para esquivar rapidamente no solo ou no ar. Ah, tá. E agora? Por que que não dá para passar? Eu já não derrotei ela. Tem que o que? Voltar? Mas voltar para onde? Está tudo fechado. Ele busca romper os selos? Eles não podem ser desfeitos. Eles devem ser desfeitos. Nos deixe dormir, pequena sombra. Retorne para sua escuridão. Deixe-nos em paz. Eita. Ah, né. Demboss não, né? Né, chefe não, né? Pelo amor de Deus. Já não basta essa coisinha eu encher no saco. Uai. Ah, isso daqui é útil, hein? Entrar. Vamos ver. Olha o outro NPC. Descansar. Vamos descansar primeiro, né? Porque... Ó, olá. Parece que ambos nos afastamos do caminho. Ó, é o Kirill. É difícil acreditar que aquelas estradas velhas e sujas levam a um lugar tão animado e exuberante. Esta construção sugere algum tipo de culto. Embora seja claro que seu ídolo foi esquecido há muito tempo. Ela não servirá bem para descansar o momento. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não faz mais nada. Eu vi um indivíduo estranho lá fora. Ele parecia estar bastante impressionado com o lago. Eu planejei oferecer minhas saudações, mas eu pensei que primeiro prepararia meu ferrão se o nosso encontro ir mal. Tomi, sou chato. Vamos descansar, né? Ter ferrão parece uma boa ferramenta, mas mostra sinais de desgaste. Aposto que lá em cima chegaria longe com ele, mas aqui eu suspeito que em breve você vai encontrar perigos incomparáveis com os da superfície. É isso aí, pessoal. Por hoje é só. Vou trazer a continuação em um próximo vídeo. Então, não se esqueçam de deixar seu gostei e principalmente se inscrever no canal, para não perder o que ainda vai acontecer no game. Agradeço muito por terem assistido até aqui e até a próxima.